Agora vamos mudar de assunto, eu quero fazer uma pergunta para você aí de casa. Você anda comendo demais nesse período de pandemia, de isolamento social? Segunda-feira foi ontem, mas todo dia é o dia da gente querer começar uma nova dieta, de rever alguns hábitos. Por isso, eu vou falar agora com a psicóloga Lanay da Silva Ferreira e tirar algumas dúvidas sobre como controlar a compulsão, sabe aquela vontade de comer nesse período? E também a nossa ansiedade devido a todos os problemas que a gente vem passando este ano, que não está fácil, né? Ela já está aqui no telão. É Lanay mesmo o seu nome, tá? A pronúncia está correta? Boa tarde. Boa tarde, Danuz. É sim, Lanay. Muito obrigada pela sua participação, é uma honra ter você aqui com a gente. Nós estamos nesse período de pandemia, de isolamento social e muita gente está em casa, está trabalhando home office, está caindo de boca na geladeira. O que eu mais ouvi neste período é a questão, engordei demais nessa quarentena. O que a gente pode fazer para melhorar aí essa situação? Danuz, uma das coisas que a gente tem que entender é que nesse momento a comida está sendo utilizada como uma válvula de escape, né? A gente está ansioso, está todo mundo preocupado e a comida ela aparece como uma fonte de refúgio para essa ansiedade. A primeira coisa que a gente tem que entender é que essa fome ela vem de diversos medos, né? De insegurança, preocupação com a vida financeira agora, né? Preocupação, estresse dentro de casa, né? Trabalhando em casa com os filhos, preocupação com as dívidas. Então, tudo isso interfere no nosso apetite. A gente tem que encontrar formas, né? De aproveitar outras oportunidades para sentir prazer. Porque é basicamente o que a comida faz no nosso cérebro. Ela traz uma sensação de bem-estar, uma sensação de felicidade. Então, a gente pode escolher caminhar, né? Fazer atividade física realmente, ter um momento de tranquilidade com os filhos, escolher um momento para cantar, para estudar. Qualquer atividade que tire o nosso foco da comida. Porque enquanto a comida é a nossa única fonte de prazer, a gente fica ali concentrada, né? Buscando sempre um docinho, um chocolatinho. E são justamente os doces que trazem essa sensação de bem-estar mais rápido. Então, quanto mais alternativas a gente tiver para lidar com esse momento, né? Trazer uma sensação de bem-estar menor é a nossa vontade de comer, Danza. A gente está falando aí bastante da vontade de comer, muitas vezes causada pela ansiedade. Muita gente perdeu o emprego, ou não sabe o que é que vai fazer. Muita gente tem aquele medo também de pegar o vírus, de ficar doente. Quando que a pessoa sabe que essa ansiedade, ela está passando do normal, que é uma hora dela procurar ajuda. Porque às vezes a pessoa fala, não, isso é normal, ou saber se ela está tendo crise. Muitas pessoas não sabem nem identificar. Como que a pessoa sabe, doutora? Danos, sim. Danos, uma das coisas que a gente precisa entender é que a ansiedade, ela faz bem para a gente, né? Ela é um sinal de alerta de que alguma coisa está errada. Agora, ela ultrapassa o limite quando ela tira a nossa concentração do nosso trabalho. O dia passa, a gente não faz nada. Você dorme, às vezes acorda com aquela sensação de cansaço. Eu tenho recebido relatos de pacientes que estão com muito medo, muita insegurança, sabe? Aquela sensação de vigilância constante. Aí ela atrapalha no nosso dia a dia a fazer as coisas básicas, a trabalhar, né? A cuidar dos filhos. A partir daí, a gente já pode identificar que a ansiedade está atrapalhando. Então, se ela está prejudicando a sua vida, áreas que são importantes, é um momento de você prestar atenção no que é que está gerando essa ansiedade em você e procurar um auxílio, seja uma terapia, seja curso, né? A gente está tendo bastante curso online agora, workshops, várias ferramentas, né? Que facilitam a gente a diminuir os níveis de ansiedade. E me fala uma coisa só para a gente finalizar. A situação de quem tem distúrbios alimentares nesta pandemia, pode afetar ainda mais os sintomas? Pode piorar? Para quem já tinha algum distúrbio antes deste período? Sim, Danuz, uma das dificuldades de quem tem distúrbio alimentar é justamente encontrar prazeres que não seja comida. Como a gente está num momento, né? De quarentena, de ter que ficar em casa, acaba que a comida é a nossa única fonte de refúgio. Então, não tem nada para fazer. Eu vou lá e como? Eu estou preocupada, ansiosa, vou lá e como? Então, a gente precisa entender que também é uma oportunidade, né? Porque quem já estava sofrendo com ansiedade, com problema com alimentação, esse problema tende a se intensificar nesse momento, né? Então, é simplesmente surgir. É claro que tem o fator da pandemia que aumenta, piora, mas é um momento em que acaba aflorando essas dificuldades. Ok. Eu conversei aqui com a psicóloga Lanay da Silva Ferreira. Muito obrigada pela sua participação. Por nada, Danuz. Eu que agradeço a vocês, aos telespectadores, espero ter contribuído, tá bom? Muito obrigada, boa tarde.